Música Olá, o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, está com orçamento garantido para renovação de contratos e para novas vagas no programa. Quem explica é o ministro da Educação, Mendonça Filho. Nós assumimos o FIES sem orçamento para 2016, então o primeiro compromisso do presidente Temer foi garantir a renovação de um milhão e meio de contratos para esse ano e a oferta adicional de 75 mil contratos novos para o segundo semestre de 2016. Então a gente tem aí uma vitória tremenda, garantindo com os 700 milhões do crédito orçamentário que foi aprovado no Congresso Nacional, a renovação de um milhão e meio de contratos antigos e 75 mil novos contratos de FIES para estudantes brasileiros. Outras informações sobre o FIES no site do Ministério da Educação, mec.gov.br. E para rever este programa, acesse youtube.com.br. A gente fica por aqui, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus